1, 2, 3, oh! 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 É o seu celular, não é a internet que tá caindo não. Tá, então por que eu tô conversando com o meu colega aqui e não caiu? Não caiu? Cara, eu já comecei a gravar sem querer, aí eu... gravei um pouco você matando a barata. Que bosta! Ela entrou pra dentro do PC do meu... do meu primo. Ai, minha barriga tá doendo. Nossa! Fala, galera! Beleza o que eu falo? Luke, Luke. Bom, ensina isso aqui bem estranho, de costume. Ai! Meu amigo começa com o PC tendo uma barata. Não, ela entrou no PC do meu primo, que está debaixo da estante. Não tem informação desnecessária. Não tem informação desnecessária. É, mesmo. É, funciona logo mesmo. Bom, galera, estamos esperando aqui o chocolate até aqui no servidor. Por enquanto, o carinha aí meio que... Ai, minha barriga tá doendo. Come bastante chocolate... Não vou parar com esse piada bosta, tá? Eu comi chocolate mesmo. Como é que você sabe? Porque você tá se comendo? Que bosta! Canibalismo. Canibalismo. Na verdade, é... Comensalismo, né? Não, mentira. Desculpa, professora. Não queria te ofender aqui, não. Nossa, mano. É um nível de buíce muito alto aqui. Comensalismo. Putz, grilo. Eu esqueci agora o que é comensalismo. Né? Eu tô bem nem querido. Eu nem queria o que você falou. Mano, não tem como sentar na porcaria do servidor? Já abri. Já. Peraí que eu vou entrar como Naruto chocolate. Como sempre, né? Primeira vez que eu gravo um cara matando uma barata. Uuuuh! Nada de chocolate. Pela primeira vez que eu gravo alguém matando uma barata. Tipo, o cara matando uma barata, né? E ela tá ali, ó. Tá morrendo ali, ó. Ai! Ai! Eu estou andando, tentando morrer pra um veneno. Peraí que eu vou matar ela. Morre! Morreu! Morreu. Bom, galera. Vitória do chocolate, hein? Ai, minha barriga tá no meio. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tô deixando aqui o túnel embaixo da terra. Porque senão ninguém vai fazer essa obra aqui do governo, né? Tipo... Não, não é do governo. É... É terrorístico. Que bosta. Mano, eu quero... Eu quero... Eu prefiro ficar surdo, mano. Estilo... Estilo Alan. Prefiro ficar surdo do que ter ouvido. Oi? WTF? A sombra bugou, véi. Cê viu? A sombra bugando. A sombra bugando. É a resolução do meu jeito tá bugada. Sério? O meu tá aqui de boa. Au! Caraca, véi, minha barriga tá doendo muito, véi. Comi muito doce hoje. Mano, cê sabe que hoje é... Ai, gente, e por falar nisso... Esse vídeo de Terraria vai ser especial de... Ano novo atrasado. É, Ano novo atrasado. Cê sabe que eu vou postar depois de cinco episódios, né? Eu vou postar mesmo depois de cinco episódios. Eu não vou fazer esse vídeo muito grande, por causa que a gente vai gravar três... Eu vou gravar três partes de... De especial. Vai ser um de Terraria, Minecraft e... Um... Um outro assistente. Mas só que o animal... Eu ia jogar... Grava com ele e com o chocolate. Mas só que o animal meio que não gosta de 2D, né? O único jogo que ele gosta de 2D é o The Sword of Mine. E que provavelmente eu farei série no canal, se vocês quiserem, é claro. É. E um jogo que eu acho que vai atrair muita clientela, mano. Tô falando que nem aqueles caras lá... Vai vender, vai vender, vai vender. É, mano. Me diga daqui, cara. Me diga daqui. Vamos reformar aqui. Meu barriga tá doendo, véi. Tá muito doendo, véi. Cara, eu odeio quando a minha barriga fica doendo. Ai, mano. Eu também odeio quando alguma coisa de mim fica doendo. Incluindo a bunda da minha menina. Oi? Oi? еко de um problema. Ai, eu também. Tu sabe que é um nível abaixo, né? Au. Shit. Minha barriga tá doendo. É tipo aquelas pu value do GTA.. Ah o man. Oh shit. Oh man. Nigonna, 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 tututuuu. Que bo***!! Ai, que bo***, né? Oh, que bo***. Mano, ainda bem que eu tenho um chapéu de arqueólogo. Ah, um... Olha que da hora que eu tô. Você é um arqueólogo. Oi? Você errou o episódio, eu acho, já no segundo. Eu acho que é no segundo ou terceiro episódio que eu ganhei esse chapéu. mano eu gostei muito desse chapéu não vou jogar ele fora aí eu vou lá e falo vai jogar sim sabe que é de pedra né eu sei não tem pedra eu não sei se quiser eu te dou metade aqui de mim a sua mãe deixa eu montar aqui traição traição ele é meu inimigo nossa eu peguei as que eu acho que no bloco e cage eu acho que eu tô pegando muita coisa também é cavão aí para baixo mano vamos reformar o túnel inteiro de pedra não vai demorar duas horas mano vamos em vídeo mesmo para a gente mostrar o trabalho que a gente tá fazendo fazer em off nossa eu tinha pedra e não sabia não consegui ainda bato nele ainda bato nele não cara bota um bloco de terra assim ó bota uma cama de terra para aparecer com uma mão é tipo um túnel mesmo e tira o minecraft que você bota a terra por cima tô preguiça nossa bota let's go peraí 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 vou deixar o túnel mais bonito a mano não bota essa parede não bota está aprisionada da tua casa aqui não vai eu tenho um monte de bloco desse negócio aqui eu posso fazer para ele e vocês sabem que eu já terminei o bagulho lá ai quem não sabe isso aqui vai a nossa casa principal em que vai ter manequins nas nossas armaduras oi é de que eu provavelmente eu farei e ainda não está escutando esse barulho aqui em casa caso por favor me fala isso não acho também mano já volto gente já volto rápido vou nem cortar o vídeo a volta oi é ea morte da barata anônima eu vou dar a barata ela tinha uma vida muito bosta ok escutou muito barulho ainda está escutando sua mãe grita aí eu acho que a dele é da skype espera que não esteja pegando na gravação mano espero que esteja pegando na gravação é que meu microfone eu acho que ele capta de muito longe é o meu também calma aí calma aí gente por favor fala que o animal não entrou não entrou o animal entrou por isso que eu tô falando aqui com ele e já foi para ele fica no mundo eu não vou ficar no mundo que eu vou falar para ele E aí e aí o que é que ele disse eu não sei tipo bosta eu ia cantar um rap aqui do play a casa eu recomendo muito player taus foda pra carai que é o esse falar mercadoria aí aí da mercadoria né mano ele Eu gosto muito das músicas dele, eu até homenageei ele aqui, eu homenageei porque o vídeo é meu. Mano, a nossa armadura é de... 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 Não, a nossa armadura é de... Para de mexer no microfone! Ah, tá, beleza. É... Mano, eu vou botar uma porta de cactos aqui na nossa casa. Ô, não joga fora! Oi, é. Esse aqui vai sair com um especial de ano novo, atrasado. Não tem aquele hall lá? Qual? Hall 1, 2, 3? Não, a nossa casa principal, lembra? Sei. Então, eu peguei aquela porta de cacto lá que tu tinha feito. Ah, a porta de cacto. E vou botar aqui. Beleza. Aí fica da hora, olha só que da hora, mano. Não, vai ficar a porta. Putz, mano. Mano, piada velha. É igual a... Por que se vocês escutarem uma cantoria de fundo e minha irmã é idiota interrompendo aqui a gravação, mas... A cara, mano, ele é burra. É, muito chata, pelo amor de Deus, mano. Eu tô querendo ir logo pra minha avó pra ficar longe dela, mano. Putz, querido. Espero que até com os nossos tios andam lá. Tá matando o capireta aqui? Eita, como assim não tá completo? Ah, é, tá escuro ali. Ah, bupa, cara. Oi. Eu trouxe o carinha pro túnel. Quem carinha? Ah, o Garrett. O Garrett. Mano, me ajuda aqui. Eu preciso refazer essa casa aqui. Tô indo, tô indo. Cadê a cama? Não necessito mais de peça. Me ajuda aqui, cara. Quebra esse baú aqui. Deixa eu ver se esse baú tem alguma coisa. Saquear todo. Deixa eu quebrar aqui. Não tem alguma coisa a ter aqui. Vou quebrar o lixo. Não quebra nada, não. Quebra nada, não. Isso aqui tá bom. Agora faz uma porta. Faz uma porta aqui, por favor. Porta? Aham. Não. What the fuck? Vacila, hein. Vacila. Ah, esqueci. Eu esqueci que é que tá dando uns bagunzão. Pelo amor de Deus. Essa cama tá meio escura, mano. Vou botar uma tochinha aqui só pra iluminagem aos nossos sonhos. Que piada, meu irmão. Oi? Tá parecendo que é pra botar a porta não. Onde? Aqui, ó. Bota aí. Ah, não tem. Que bosta. Mano, eu não sei se eu faço de negócio de ferro. Eu não vou fazer, não. Se o animal estivesse aqui... Não, ele tá na chamada, mas só que ele não pode falar, porque a gente tá gravando aqui o nosso especial aqui. O pessoal do novo... A gente... Esse aqui é o sexto episódio. Espero que você esteja gostando. A gente tá mostrando como a gente é trabalhador. Não pensa que a gente é aqueles... Qual dá mais dano a... A área do seu hoje ou a cobre-seu? Tu tá fazendo o quê, mano? A porta não, né? Eu vou fazer a porta. Eu, enquanto isso, vou fazer um manequim aqui. Eu tenho um lixo aqui. Que bosta. Aí tu fala assim o nome da... Eu não vou nem falar de quem é. Vou nem falar. Ô, tem uma moeda aqui na mordendo. E aí, mano, comeu. Choveu, choveu. Eu espero que... Eu tenho uma... Eu espero que um dos episódios tenha... Tenha... Calma, respira, Luciana. Respira. Ai, meu Deus. Que coisa... É, se você não respirar, você vai morrer. Puta que... Mano, chocolate. Piada velha. Mano, depois dessa nem eu faço... Olha o peixe! Olha aqui as armaduras. Bota os seus pés de cobre aqui. Ou tu não tem pé de cobre? Eu não tenho pé de cobre. Aí tu imagina o cara com aquele pé lá de cobre. É, só dá uma na cabeça de um... Do cara, o cara morre. Ele sai voando. Não, ele morre por causa que sai... Mano, por que a gente tá usando isso daqui, mano? Se tem... Ah, é, mano. É mais rápido. Imagina se entra um zumbi por ali. Isso é meio que... WTF? Vou fazer uma armadura de madeira normal. Eu não vou fazer esse vídeo muito grande não, velho. Aí vem a resposta. Se perguntei... Eu acho melhor você pegar um pouquinho mais de madeira, tá, chocolate? Acho que a gente tá acabando com as nossas madeiras aqui. Eu tô acabando com as nossas madeiras, fazendo um negócio aqui pra enfeitar a casa. O animal, se eu corro. Se inscrevam no meu canal, se eu inscrito o seu bosta. E ele nem deu like lá no meu vídeo de The Locked Dead, né? É, tipo assim. Aí a gente vai lá, dá like no canal do moleque. O moleque vai lá e dá desfeito no nosso. Né? Dá dislike no nosso e a gente dá no nosso. Duas armaduras completas aqui, ó. Tem duas armaduras completas aqui, ó. Uhul! Bota de cobre aqui, cara. Vamos deixar um negócio aqui bonito. Eu vou... Nada, eu tô me protegendo aqui. Se sai, se sai, se sai. Não, 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 não. Vamos pegar um pouquinho mais de ferro? Não, eu quero fazer armadura. 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 É que ele ama a dura. Armadura. Mano, é o melhor desligar essa chamada. Puta. Que... Que pariu, né? Puta que pariu, né? Deixava ter o filho dela em paz. Deu, tipo, o ponte aqui. Que que você... Ai! Mano, você é muito burro. Tipo, ele deixou o zumbi em lugar. Eu tô com o susto, velho. Sério mesmo? Que tu não tinha visto o zumbi, mano? Num jogo 2D, mano. Sério mesmo? Que tu não viu o zumbi. Eu vi o zumbi, só que... Me ajuda aqui a construir, tipo, uma porta. Eu esqueci que ele sobe, pô. Me ajuda a construir um negócio aqui direita, aqui embaixo. Porque a gente vai refazer depois. Dá uma ajuda aqui. Como sempre. Vamos jogar o lixo no lixo. Que pior da vida. Que pior da vida. Tá bebendo água, cara? Não, eu tô me afogando mesmo. Ah, tá. Boa morte, tá? Eu não vou no seu inteiro. Boa morte. Eu não vou no seu inteiro. Realmente, eu não sei onde você mora. Eu já falei, gente. Onde você morar, eu vou dentro da sua mãe, né? Pelo que eu saiba, todo mundo nasce da barriga de uma mãe. Cara, você sabe que tu tá fazendo um negócio que a gente tava fazendo, né? O quê? Uma mina. Ter filhos. Ah, tá. Que bosta de piada, mano. Não enxergo. Mano, depois você vem aqui em cima e aperta M aqui na nossa caverna e tu vai ver o que a gente tava fazendo. Mano, olha o quanto o peixe tem lá fora. Ai! Acho que nesse vídeo não vai ser tão longo. Nem mais de 10 minutos. Não, tá bom. Nossa, que gritinho. Como é que eu sei que foi esse? Ai. Daqui a pouco meu vídeo acaba, velho. Que eu não quero um vídeo muito grande. Eu quero fazer uma armadura de ferro nesse episódio. Vamos fazer. Eu vou minerar. Vai, minerar. O chocolate não quer ver, não, cara. Vem cá, me segue. Eu tô querendo pegar aquele ferro ali de baixo. Vou fazer um algo mais especial aqui, ó. É, morre aí afogado. Né, ferro? É cobre. Filho da mãe. Vai falar de mim? Como? Agora sai daí. Ah, e só pra constar. Não, você não vai sair por aqui, não. Você não vai sair por aqui. Você não vai. Ah, eu tô fôlego suficiente. Vamos ver se você tem fôlego suficiente pra isso que eu tô fazendo. Ah, não, mano. Não batei, Lu. Ah, mano. Eu esqueci que você tinha isso. Ah, que bosta. Que bosta. Você me mudou na cana, velho. Você é um bosta. A armadilha pulou. A asba tipo assim. Cara, vai lá olhar o que tem lá dentro. Vai lá e morreu. Vamos pegar ferro aqui, chocolate? Vamos pegar ferro aqui. Ah, eu me lembro que a gente tinha que fazer, tipo... Faz tanto tempo que a gente não vem aqui, gente. E eu acho que faz uns dois episódios. É, dois episódios. Eu ajudei que ia cavar pra fazer um buraco aqui. Me ajuda logo. Eu ia fazer um negócio pra isso, mas... Calma, deixa eu botar tosse que você não enxerga. O que eu tô fazendo? Ei, boa, boa. Boa. Nem entendi. Nem entendi o que ele falou. Nem entendi o que você falou. Mano, agora acaba aqui pro lado. Cava aqui pro lado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mano, o que é isso? Calma. É Zafiro, mano. Eita, mano. Eu vou morrer. Zafiro não, é Zafira. É Zafira. Vai, me dá Zafira. Zafira. Anda logo. Tava aqui pro lado. Tava aqui pro lado, cara. Pode jogar água. Vou jogar toda água aqui pra baixo. Opa, eu achei minério bom ali. Nossa. Olha, tu viu onde foi? Não. Olha aqui quanto minério de ferro. Eu também achei minério. Morri. Mano, velho. Mano, pega a minha moeda de orelha aí, por favor. Tá bom. Ô, cala a boca. Ô, caraca, irmã chata. Ai, irmã é uma bosta, velho. Ah, mano, quando eu tô gravando o vídeo, a minha irmã vai lá. Ah, oi. Ah, o que foi? É pro morrer afogado. Ai, que suor. Meu spawn tá na outra casa, velho. Que bosta. Nossa. Se vira nos tríocos. Galera, eu vou dar um forte quando eu chegar lá, eu volto. Ô, chocolate, tu tem ferro aí? Ou tem lá na essa casa aí? Pega o ferro dessa casa aí. Não tem ferro aqui. Quem disse? Eu. Porque eu tô com meu ferro. Então você tá ferrado. Que bosta, velho. É, mano, e piada estilo... Tua cara. Mano, ainda bem que o seu colégio fez aquele túnel, que é mais fácil subir. Porque aí não precisa ficar pulando. Nem te diga, irmã. Que ele falou. Nem te diga. É, mas aqui eu tenho um peitoral... Eu tenho dois capacetes aqui. De que? Pegar aqui o ferro. Nossa, mano. É espada... Molesta a espada de ferro. É a pior espada de tudo. Deixa eu fazer ferro aqui de boa. Tipo, a espada de ferro é uma bosta. Vou falar nisso, caiu alguma coisa aí. Minha caixão que tá rastrando no pratinho dela. Tá bom, esse vídeo aconteceu tudo que podia acontecer. Ela tá com fome. É, teve morte de barata. Quer dizer, assassinato. Acho melhor a gente conseguir mais ferro, cara. Ah, velho, tá cheio de estrela aqui, mano. Cara, Zafiro, calma aí. Deixa eu perguntar aqui, ô... Gerard. O que que faz com o Zafiro? Coisas. Eu já sei que faz coisas, ô... Ô, seu bosta. Mano, não. Ah, eu quero a calma. Não. O que que foi que aconteceu? Morreu? Morreu? Alô? Não, acredito. Ô, que isso? Eu tenho quanto de mana? Ah, nossa, cara. Eu vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um cajado pra tu. Tu quer? Quero. Nossa, que eu vou até que... Em troca, tu vai ter que me dar... Sua... Sua armadura de cobre. Eu só tenho... Eu só tenho o... Ah, não acredito. Que precisa de mais. Toma aí. Precisa de quanto? É, isso que eu perguntei. Desafiro. Deixa eu boto aqui um negócio. Ah, mano. Oito desafiro faz um. Ele tá morrendo. Não morre não, cara, tio. Não morre não, tio. Achei ferro. Olha só, mano. Armadilha Zoom funcionou. Como sempre funcionou, né? Ah, a Creta trouxe um que eu ia pegar. Mano, pega ferro aí que vamos fazer uma armadura. Aí eu te dou minha armadura de cobre. Eu capacei de boto lá na estátua. E tem um celular de alguém aí tocando. Da minha mãe. Mano, por que tudo acontece no vídeo que a gente tá gravando, hein? É, por causa que o celular dela tá carregando no computador. Uh! Eu sabia que eu dava pra carregar, mas não na hora do vídeo, hein? É aquela pilha pra eu botar pra carregar. Nossa, a armadilha de zumbi funciona. Nossa! Se não funcionasse, hein? A gente ia morrer toda hora. Não. Pelo menos de um lado não vem zumbi. Nem dos dois lados, quer dizer, que não vem zumbi. Pô, cara, eu tipo fiz uma armadilha lá do outro lado, pô. What the fuck? Olha lá lá do outro lado, o que que eu fiz? Ih, eu voltei, galera, de volta aqui no Terraria e Lagana. Jura? Eita! Isso aqui é armadilha pro slime e não tem. Ei. Agora é pro slime. Sabe de uma coisa que aconteceu comigo? O quê? Eu sou uma pessoa iluminada. Mano, o que que você fez? Me dá ele, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o que é. Sério, deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver logo. É uma poção que eu tomei aqui, aí... Ah, uma poção. Sério, não. Aí eu virei uma pessoa iluminada. Que merda. Tá bom, hein? Depois reclama aqui, eu que faço piada ronda. Calma, fuck o céu! Na hora que você for o outro, tem um lag aqui pesado. Tu tem ferro por aí, por isso? Ah, funciona pra pessoa também. Ah, e se une ao... Não, para as pessoas que tem Spider-Man. Ah, e usa... E bota no time azul. Bota no time azul. Ok. Coloquei. Ah, eu dropei o meu dentro do baú. Vai se ferrar. Pelo amor de Deus, eu sou muito boa. Boa! Tá aqui na tuba. Mano, me manda aí. É... Ferro. Ferro, 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 ferro não tem. Eu paro pra fazer uma armadura pra gente. Eu faço um peitoral pra mim, ou... Calma aí, calma aí. Sai! Você tem peitoral de baleira aí? Olha, mas tá reclamando. Daqui a pouco eu vou terminar o vídeo. Espero que não tenha demorado muito. Bom, esse vídeo aqui foi só uma explicação. Mentira, não foi explicação nenhuma. Mano, a gente melhor é de botar as boas aqui do lado, mano. Que fica mais fácil. O quê? Aí é melhor de botar as boas ali do outro lado. Porque aqui tá muito pouco espaço. Que massa, tem que fazer um vaso. Eu vou fazer isso acontecer. Vou pegar tudo. Ah, me dá os ferros aí. Ahn? Cara, pega tudo que tem esse baú aqui. Tá bom. Ah, valeu. Mas galera... Esse vídeo vai ficando por aqui. O quê 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 quê? Like, favorito, inscreva-se no canal. E nada mais, nada menos... Compartilhe. Dá um like aí pra continuar essa série épica de terroria. E anda logo que eu tô com um inventário cheio. Dá uma passada no canal do LukeMuke. E dá uma passada no canal do chocolate, pra ser mais dinâmico. Porque aí você vai ver as duas visões, ok? Eu tô vendo o que ele tá vendo. E como um baú já não era... Ah, eu esqueci de pegar o baú. Que burro. Feio. Mas, galera, é só isso, então. Essa foi a primeira parte do especial de ano novo. E valeu. Então é isso, galera. Até a próxima. Se você gostou, dá um joinha. Adiciona os favoritos. Então até a próxima e...